Todo mundo tá relendo o que nunca foi lido Todo mundo tá comprando os mais vendidos Qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nota, qualquer notícia Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto Tá na cara, tá na capa da revista Qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota, rotatividade Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Um disparo Um estouro O papai é pop O papai é pop O papai não rouba ninguém O papai é pop Tiro a queima, rouba O papai não rouba ninguém Uma palavra na tua camiseta Uma palavra na tua cama Uma palavra escrita lápis Eternidades da semana Qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer coisa que se mova é um alvo Qualquer coisa que se mova é um alvo Toda a catatrapa, polícia Qualquer coisa que se mova é um alvo Toda a catatrapa, polícia Qualquer coisa que se mova é um alvo Toda a catatrapa, polícia O papai é pop O papai é pop O papai não rouba ninguém O papai levou um tiro a queima, rouba O papai não rouba ninguém O papai é pop O papai é pop O papai não rouba ninguém O papai levou um tiro a queima, rouba O papai não rouba ninguém 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 Obrigado.